Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos de FIFA! Ora, continuamos aqui a caminhada com o nosso amigo Alex Hunter. No último episódio, a cena mais relevante foi o conhecimento ou a apresentação que o nosso pai nos fez, ou se estava a tentar fazer, da nossa irmã Kim. Não corre lá muito bem, o nosso Alex ficou um bocadinho chateado. O que é perfeitamente normal, tendo em conta a idade que ele tem, não ter ainda conhecimento de que tinha uma irmã nos Estados Unidos. A Mendela aparentemente, na parte final do episódio, parece que ela já sabia, não sei há quanto tempo, se era há alguns anos ou apenas há alguns meses, mas pronto, ela já sabia e não nos tinha dito nada. Para nos proteger, é discutível. Mas pronto, vamos carregar aqui. O que é? Ai, enganei. Ok, temos agora o nosso jogo contra o Chicago, está-nos a correr bem, os jogos têm corrido bem. No último jogo, acho que não marcámos nenhum golo, mas fizemos uma assistência de um cruzamento, foi porrar. Mas está a correr bem, está a correr bem, estamos ali já em sexto, a um ponto de subir para... Deixa-me lá ver como é que está. Em sexto, a um ponto de subir... É pá, um ponto, dois pontos e cinquenta. Ok, o terceiro lugar é que está ali ligeiramente afastado, também não sei exatamente quantos jogos é que faltam. Mas o terceiro lugar é que está ali ligeiramente afastado, mas está a correr bem. Está a correr bem, somos capazes de ainda conseguir, pelo menos, ficar aqui nos play-offs. Ok, vamos lá ver como é que isto corre. StubHub Center? Não sei se dá para me dar o número da camisola, eu acho que não, não deve dar. Vamos lá. Rolindo, rolando, 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 rolando. Olha aqui, olha aqui, boa. Vamos embora, vamos embora. Ah, quase ficava com a bola. E que merda. Bora, 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 bora. Piciona já, já, piciona já. É isso, tá? Mal timing, oh, que merda, comece logo bem. Pois é, entra ali. Olha aí o corte, pronto. Ih, Schweinsteiger, cabrão. E esse para o Chicago? Juninho. Olha lá, tem um jogador, esse gajo. Ora, corta, 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 não deixa estar. Pressiona, pressiona esse gajo, né? Que esse gajo é uma pastida do cara. Ah, ha, ha. Peso, estúpido. Estúpido. Tem que proteger o meu, né? É nosso, é nosso, fez. Pressiona, oh, gajo, pá, a bola vai para ele. Pressiona, agora você pode crossá-lo. Ui. Agora, Bastien Schweinsteiger. Vai, vai. Ih, caralho, gente. Uuuuh. Uuuuh. Caralho, caralho, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Canto, canto. Ah, Hunter, quatro, porquê? Oh, caralho, senhores, pá, isto é que? Estamos tão mal. Penalte? O que é isto? Oh, Jonas, então, pá, tem lá a cabeça daí, oh, estúpido. Depois tu fizeste a falta ainda por cima. Oh, que ignorante, e que cartão amarelo. E que eu ainda tenho? Mas o que é que foi? Eu não percebi nada de quem se passou. Ah, está bem. Ah, está bem. Não tenho sedição. É pá, tudo com quatro. Nunca tive uma prestação tão baixa. O que é que se passa? Acho que ele viu o look do outro jogador e viu onde o passo estava indo. Está muito a mal, pá. Está muito a mal. Pressiona a jogação deles. Agora, Hunter. Jonathan Dos Santos. Ui, caralho. Aqui é Jonathan Dos Santos. Que merda. Bora, bora, bora. Boa, boa, Hunter. Boa. Ui, que era um espetáculo. Se o passeio era lindo, pá. A Jardas, vai buscar, caralho. Eu gosto muito mais do Juninho. Ui, caralho. Este cara aqui está... Olha lá, estamos sempre a lixar a jogada, pá. Toma! Pum! Caraca. Ui, eu só preciso de uma mão forte na tela para o Steven Funo. Aqui é o Jardas é uma merda, pá. O homem não sai do meu caminho, pá. Pouça. E anda para esta ilha. Vamos lá. Vamos andar sem para ali a correr. Pim! Boa, boa. Boa, Hunter. Ainda bem, porque estávamos ali com uma postação... Uma postação muito abaixa, fogo. Com quatro? Nunca tive com quatro, pá. Querem nos mandar embora, ok. Dá uma postação. O que é que é que é que é que é o Rubio? Ah, isso é de outro coluco. Vamos ver, graças. Bora, bora, bora. Oh, então, então. Boa, boa. Se conseguia fazer ali o arranque, depois era 1-2 o cabrão do Vargas, ah não foi nada! Ah, sei que estavam a seguir, ah pois estão cabrões, nossa, 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 ah estão, a ver, está alguns 3 metros fora de jogo, ui ganhei de cabeça mas fiz merda, ganhei de cabeça, ah caraças sobretudo, cortei, eu cortei a bola caraças, vai passa aqui para isto, ah cabrão, oh Vargas, a sério, vá lá fazer esta minha Jardas, já te chamo Vargas, era bom que fosse o Vargas cada, Jardas, ah, cabrão do Jardas não faz nada, não faz nada, filho da mãe, vê que tem que andar a fazer a posição dele e a minha, Ah caraças pá, ui falta, merda, vamos lá, vamos lá, não passei para frente né, ui então, é a nossa, caras, fiz merda, era o meu homem, merda, vai confiar que o meu defesa fazia o serviço, olha, O que queria? O que queria? Agora, eu acho que o jogador pensou que ele tinha seus ângulos cobertos lá, mas, ah, ele não se parecia tão feliz quando ele se encaixou, Boa, Dos Santos, Oh cara, caras, já fizemos os negras, Agora, isto parece promissor, Argam, argam, Assim, Jim, Não sabe fazer um passo em de marcação, caralho, Tu, Apenas pelo lado, Apenas pelo lado, Este. Estúpido, Este, Está difícil, Está difícil, Quem é este? Eu nem sei qual lugar aqui estão, Chicago? Onde é qual lugar aqui está o Chicago? Não me lembro, Vamos lá, Vamos pra posicionar este garoto, A segunda meia vai funcionar, Já ganhou, Boa, Jardas, sai dai cara, sai dai, fogo estúpido, olha para aquele filho da mãe, mas é o do Xantos, do Xantos é que é bom, isto que eu estou a fazer, eras tu Jardas, não sou eu cara, asas. Boa, que ira, se devia ter posto para cá, devia ter posto para cá, arremate fraco, está tudo mal, passa até nas orelhas, larga-me oh cabrão, nossa já, sério, não fazes nada cara, não fazes nada, tu é que tem que vir roubar as bolas todas, a merda do jogador, daqui isso, Caraca, mal, mal, Jardas, não deixa de estar, deixa de estar ai oh, se tiveres cansado pede para sair oh cabrão, bora, 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 caraca, pois é, só estava no mexido para Londres, O que que queres, mista? Tira-me as aljardas pá, 7.1, jogador, jogador da equipe faz uma assistência, está bem, Ui, 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 caraças. Ai meu Deus, que era lindo, era lindo, vai chudar aqui, ah cabrão, enganaste-me, não vale, sabatota. Estou conseguindo descer no palco por muito tempo aqui. Use o gol de Alain McAnally. É o segundo gol para a equipe de todo. 66 minutos, por favor. 2 a 2. Muito obrigado. Alain McAnally nos mantém com a idade como usual. Oh, é um posto! Ah, já arde-se! Fazeste alguma coisa de jeito, rapaz. Ui, que carasso! Pressiona, pressiona! Oh, que merda! Pressiona! Oh, continua, cabrón! Ui, carasso! Ui, carasso! Ui, carasso! Ui, carasso! Eu vou entrar numa aí! Ah, vai-te embora, carasso! Fichamos! Vamos lá, vamos lá ver este jogo, hein? Carasso! Ui, ui! Ah, não acertei na bola sequer! Minha, minha, minha! Ui! Ui! Ui, ui, ui! Ai, como é que vai das isso, carasso! Como é que vai das isso? Ah, está lá dentro! Tô no dedo, caralho! Tô no dedo, caralho! Ah, pá! Ok, não faço assistências, meus amigos, marco! Toma, carasso! Foi o quê? Pé direito e tudo, não foi? Muito bem jogado! Muito bem jogado! Esca pastilha, carasso! Vai pescar! Bem, Hunter, bem! Agora era Fischer, a gente conseguiu fazer uma assistência! Ui! Ah, caraças! Oh, então perde uma bola assim, pá! Ui, atirou para cima! Não ganha estúpido! Cadê? Também não saiu muito bem marcar penaltis, mas pronto! Olha aí, olha aí, Alexandre! Estás a ver? Isto aqui é um jogador, carasso! Ah, queria passar! Queria passar! Mal passo! Queria fazer a minha assistência, carasso! Outro de perigo e fora de jogo, no final! Vai, vai, vai! João Pedro! Muito bom! Vamos embora! Bem, você não vai ter muito jogadores desse calibre, mas hoje em dia, que... ...plamam a linha e... ...tracaram-se também! É uma boa etica de trabalho, eu acho! Palinha, 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 palinha! Vai, ganha a bola! Também fez muito balão! O quê? Ah, boa! Um livre! Será que se vai bater? Hum, pois, era pedir muito, né? Olha aqui! Ai, 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 ai! Ah, vai a bola, Hunter! Põe-te à frente dele! 88, 89! 89, hein? Onde podemos vacilar agora! Ui! Já está, já está, já está! Vai, 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 vai! Marca-me gol, marca-me gol, marca-me gol! Marca-me gol! Já está, já está! Vou dizer, eu não sei porque é que o Santos não joga titular, pá! Outro a contar! Ui! Nota-se logo uma diferença do cara a ser ali no meio-campo! O meio-campo já é mais... ... ponto final, né? Muito bem! Estava a ver, ele podia ter levado a bola também, né? Mas fixe! Mas está bem, está bem! Foi uma boa assistência! A gente precisa é de segurar o resultado! Ui, 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 ui! Ui, 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 ui! Ui, 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 ui! Ah, que acerte, querido! E também mais uma! Era mais uma e era um gulaço! Oh, má! Muito bem, muito bem! Notámos dois golos, fizemos ali... Não sei se aquilo contou como assistência! Fizemos ali quase uma assistência! um grande passo para o dos Santos, já lá vê se contou com uma assistência, não contou, tudo bem, tudo bem, cobramos o empate e marcamos ali, impressionamos o Mister, que é importante, a jogar a equipa não conseguimos, mas quer dizer, de certa forma conseguimos, ainda fizemos ali bastantes passos e bastantes marcações, haha, 9.1, ponta de lança, el matador. E a performance today was particularly impressive, leading by example, with a spectacular display. E a kaki. As far as I'm concerned, you can talk about being the best all you like, but it doesn't mean anything until you prove out there on the pitch. I think I did that today. I think we all did. I don't think anyone can argue about the influence you had on the game. Congratulations again, and good luck in the playoffs. Thanks. Oh, oh, oh. Thanks, man. Ok, temos aqui 9.1, 2 goals, estamos a subir o nosso valor de transferências, nossas receitas, muito bom, estamos ali no topo do treinador, não dá para estar lá mais em cima. Também, quer dizer, acho que temos marcado com quase todos os jogos, temos feito assistências, temos jogado bem, portanto... Ih, caralho, 65.000 seguidores. Mister Alexander, bom trabalho pelo jogo, o nosso chamamé. Se elas precisavam desta vitória hoje, dão-nos aquilo que precisavam, mas será que ainda tem muito mais para dar? Sim, pá, mas precisa dizer o quê? Isto, isto aqui... Olha, personalização. Isto aqui há muito para dar ainda, pá. Vamos ser o melhor do mundo. Vamos mudar aqui para esta camisa. Sapatos. Oh, temos um racquet branco, racquet branco. Aspeto. Hum, podemos mudar o aspecto? Ah, abraço direito. Só tatuagens. Eu até tenho umas quantas, mas esquece. Estas aqui são muito estranhas. Equipamento. Chuteiras. Temos mais umas chuteiras? A gente andamos a bocado... Então, andamos aqui a bocado... Olha, onde é que é as notas? Ah, devia ser deste lado. Hum... Vamos mudar agora para estas. Já, são porreiras. Ok, pronto. O que é que temos agora? Avançar... Hum, mais um... um vídeo? E o resto do seu corpo amanhã. Algum tipo de coisa. Tem que ir ao rio. Vem lá e não tem um novo plano. Não, cara, parece bem. Eu não tenho nada a fazer. Vem lá depois de seis amanhã. O corpo deve ter falado então. Tchau, amigo. Ok, cara. Um bom trabalho. Há um minuto, pensei que eu vim para o errado. Este lugar é incrível. Jacói. Té, t zera de bosta. Tent. Né, temos acima de fora semelhanteimi. Ha, tu t servicioso. AI é incrível, quer dizer? para o time nacional. É só uma amizadeira, mas quem sabe se eu jogo bem, eu vou chamar para um jogo competitivo. Não sabia que você jogou. Está no sangue. Olha, eu aprecio isso, mas... nós temos planos. Oh. Ok. Eu só pensei que você poderia querer vir. Diga-me o que você acha. Diga-me o que você acha. Alex Hunter me dando dicas. Olha, desculpe, eu não deveria ter vindo. Oh, e para o que vale? Real Madrid teria sido sorte de acontecer. Eu acho que sim. Quer dizer... Uma festa para ter. Não há para ir a festas. Não há para ir a festas. Não há falta é festas. Agora perder a oportunidade de ver a irmã. Tudo bem que ela disse que era não amigável e tal. Portanto, ela há de ter mais, não é? Obrigado por juntar os anos. Chegamos aos períodos. Deixaste o meu filho. Muito feliz. Acho que fico de mais uma época. Só tenho uma pequena ingresseta. Teste chegado até aqui. Ok. E não temos mais nada. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. Que nesta indecisão do Alex, será que ele vai... Eu ia, não é? Eu pelo menos ia, não é? Apesar dele ter ficado um pouco chateado de ter o conhecimento que tinha uma irmã só agora, não é? Ao fim de tantos anos. Mas acho que sim. Eu acho que ele é capaz de ir, não é? Festas há muitas e ele tem muito tempo para as festas. Aliás, nem deve ter muito tempo para as festas. Que ele é jogador de alta competição e portanto não convém. Mas pronto. Se ainda estás aqui a ver o vídeo, desde já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.